E já passei muito sufoco, pra chegar onde eu tô Nós tá voando alto, nossa firma decolou Eu tô tipo magnata, lancei meu xj Agora na quebrada vou lançar esse refrão E vou lançar esse refrão Nós tamo forrado no ouro, malote tá no bolso Tá tudo no elástico, que é pra não fazer volume Rota em cima de nota, só virou o pai do dólar Não quero me engabar, mas enjoamo de cardume Tá no forrado no ouro, malote tá no bolso Tá tudo no elástico, que é pra não fazer volume Rota em cima de nota, só virou o pai do dólar Não quero me engabar, mas enjoamo de cardume DJ Ruivo é um fenômeno, o terror dos modinhas E já passei muito sufoco, pra chegar onde eu tô Nós tá voando alto, nossa firma decolou Eu tô tipo magnata, lancei meu xj Agora na quebrada vou lançar esse refrão E vou lançar esse refrão Nós tamo forrado no ouro, malote tá no bolso Tá tudo no elástico, que é pra não fazer volume Rota em cima de nota, só virou o pai do dólar Não quero me engabar, mas enjoamo de cardume Nós tamo forrado no ouro, malote tá no bolso Tá tudo no elástico, que é pra não fazer volume Rota em cima de nota, só virou o pai do dólar Não quero me engabar, mas enjoamo de cardume E já passei muito sufoco, pra chegar onde eu tô Nós tá voando alto, nossa firma decolou Eu tô tipo magnata, lancei meu xj Agora na quebrada vou lançar esse refrão E vou lançar esse refrão Nós tamo forrado no ouro